Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Guido, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aí falando sobre CC3, CC4, né, eu acabei de upar pro meu centro de construtor 4 e eu fiz um layout aqui imbatível, brincadeira galera, é o seguinte, é que assim, não existe um layout imbatível, cara, o que existe é você saber aonde estão as armadilhas do layout da pessoa e se você conseguir enfrentar essa pessoa, esse layout dela, ela, né, você sabe onde é que estão as defesas e tudo mais, que nem eu peguei um exemplo aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, de um layout que o rapaz falou assim, não, esse layout aqui ele é imbatível, eu consigo chegar a 2 mil troféus com ele e tudo mais, só que ele só esqueceu de falar assim, é, botar pra funcionar e, cara, eu invadiria esse layout desse rapaz aqui, cara, com arqueira sorrateira derrubando essa torre arqueira e com, é, os bárbaros, porque, cara, aqui não tem nenhuma bomba, entendeu, ah, mas aqui tem o esmagador, cara bom, mas provavelmente os bárbaros iriam se direcionar pra cá, né, deixa eu até tirar aqui, ó, mas, cara, arqueira sorrateira pra destruir aqui elas iam bater no muro, provavelmente, porque a arqueira sorrateira não sai pra outro lugar, eu ia mandar os bárbaros aqui também os bárbaros iam focar isso daqui, né, que é o antiaéreo e provavelmente eles iam apanhar um monte pra essa torre de arqueira mas, cara, as arqueiras já iriam invadir aqui, né, esse outro canhão aqui, Matatatu também, ia atacar aqui os bárbaros e com certeza eu ia conseguir uma estrela aí, cara, né, atacando esse layout aqui claro, é muito difícil você ter, é, tropa pra dar PT em uma base, ó, base anti-PT e etc porém, o que que eu vou mostrar pra vocês aqui é o meu layout que eu fiz, tá, e depende muito de como eu ataco só que tem outra coisa que eu gostaria de falar também, que foi um pouco de falha sobre a questão do script, porque quem te ataca é o bot do coleguinha o cara que te ataca, ele não é o próprio inimigo em tempo real, galera sinto muito informar isso, mas não é, tá então, se eu não me engano, o Bruno Playhard lá, ele falou que, ah, quando você for evoluir pro centro de Vila 4 não upem suas defesas, porque você vai pegar pessoas mais fortes, etc e isso é um equívoco, é um equívoco, porque o que que acontece? eu ainda tava CC3, tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar um replay aqui e simplesmente eu fui atacar uma pessoa, e a pessoa tinha, tava muito forte acho que até, se eu não me engano, deixa eu só confirmar pra ver se é esse replay aqui, ó ó, eu tava CC3, cara, e tava enfrentando o CC4 ah, como que você sabe o que é CC4? porque, cara, o cara já tinha as duas torres entendeu? aí você fica imaginando assim, cara, como que o cara já tinha as duas torres sendo, né, que eu ainda nem cheguei em 1500 então, assim, um ranking, geralmente, galera, é com base nos seus troféus e, é claro, tem um pouco de porcentagem de você acabar realmente pegando alguém muito mais forte então, você precisa realmente investir em quantidade de tropa e poder de tropa, tá pra porque você precisa atacar o cara, entendeu? aqui eu vou mostrar o ataque que ele fez na minha base antes, no meu antigo layout, era assim, ó pra vocês verem, ó, é CC3, ó, não é mentira tão vendo aqui, ó, meu layout de CC3 era esse daqui só que o que acontece, o cara, ele tinha as tropas mais fortes as tropas, ele já tavam upadas, tá do CC4 então, ele teve tropas mais fortes e, tipo, explodiu minha base simples assim, ele tinha muito mais coisa na base dele pra mim destruir, entendeu? então, como que o Bruno Perker fala não, pra você, é... não up, não deixe forte porque você vai pegar pessoas mais fortes não, cara, você não vai pegar pessoas mais fortes sendo, é, CC4 e tendo tudo full maximizado você vai pegar pessoas compatíveis com sua quantidade de troféus entendeu? você não vai ficar enfrentando pessoas fracas pro resto da vida o algoritmo, o script do jogo faz isso com você ó, não, Gudu, mas isso é mentira não, não é deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó quando eu arrumei meu layout e olha o layout e olha o cara que eu enfrentei aqui entendeu? ó, eu CC4 e eu enfrentando no CC3 só que minhas tropas estavam um pouquinho melhor e esse layout aqui era um layout fácil de invadir eu olhei aqui e imaginei ah, esse cara aqui, ele tá de arte aqui em cima então, eu vou destruir aqui e vou mandar os gigantes aqui e deu boa, entendeu? eu não sabia só que imaginei aqui, ó aqui deve ter uma trap não vou entrar por aqui né, aqui por baixo eu vou tentar detonar aqui por cima e pronto entendeu? e dei sorte aqui só que se eu tivesse mais tropas pra enviar ou seja, mais um acampamento de tropas eu teria entrado com mais gigantes aqui eu teria, provavelmente, investido em mais arqueiras certo? aqui quase foi um PT 100% e eu CC4 eu enfrentei o CC3 entendeu? então, não tem como falar pro pessoal ah, faz assim faz assado que não funciona tá? aqui de novo, ó aqui eu fui aqui eu tentei fazer um ataque mas foi um ataque meio meio ruim que eu dei sorte de tá ganhando isso daqui né? eu na hora imaginei assim ó, o cara já tem relógio de torre eu não tenho relógio de torre eu tenho só a mina aqui né? aí pra você ah, vou detonar o que tá em volta aqui que sempre o que você explodir que tá em volta geralmente você consegue 50% mas aqui eu fui meio meio manco na verdade né? porque eu queria ter explodido logo esse antiaéreo mas aqui eu devia ter soltado as arqueiras aqui eu pensei ah, vou explodir lá em cima que eu não tinha prestado atenção muito eu não analisei eu tava com pressa só que assim, cara pra subir troféu o pessoal fala ah, é habilidade claro, se você tiver tua base full maximizada e tuas tropas full maximizada pra você poder atacar ah, ótimo é claro que é é full né? habilidade só que assim eu ataquei meio bosta eu podia ter atacado aqui ó esse centro de gema aqui 3, 3 sempre pegar e destruir o que tá em volta mas aqui eu fui realmente muito manco né? nesse nesse ataque ali e olha só como é que o cara me atacou eu dei sorte né? e aqui já é meu layout aqui né? é layout que fala tá, galera? eu fico me enrolando pra falar o que que acontece com esse layout novo? aqui em cima é a parte troll né? só que aqui embaixo tem umas bombas né? ó lá aí não explodiu muito o gigante forte pra caramba mas era pra pegar nas arqueiras aqui só que infelizmente não deu certo mas eu já sabia que eles iam vir aqui porque o bot cara, ele vem sempre aqui por baixo mesmo deixando armadilhas aqui perto né? e aqui eu não suspeitava que ele poderia atacar aqui pela lateral então o que que eu fiz? eu infelizmente é, agora eu troquei coloquei uma bomba aqui né? porque eles estão vindo só com o gigante só nessa parte já tomei 3, 4 ataques que a pessoa vem com o gigante aqui né? só que aquilo é eu upar essas defesas aqui deixar a level mais alta né? pra poder bater na pessoa entendeu? então assim depende muito mais do meu ataque do que da minha defesa né? ah, mas você ainda não tá fazendo 100% em ninguém claro e também é bem difícil eu tomar 100% às vezes eu tomo 100% que nem esse cara aqui que eu fui atacar ele já tinha mais gigantes né? pra colocar na base e aqui ele invadiu e aqui tá o meu layout que eu falava ó, o layout imbatível cara não, ele veio com os gigantes aqui eu não sabia as minhas bombas estavam aqui ó nessa parte aqui onde eu tô passando o mouse né? e eu pensei porra cara o cara invadiu aqui por baixo então foi aí que eu pensei pô, vou deixar começar a deixar todas as bombas aqui por baixo e vou fazendo isso e foi o que aconteceu o cara tem 4 gigantes 4 gigantes tanca muito bem era pra ele vir aqui por cima não veio aqui por cima o bot não quer o bot talvez saiba que tem uma supostamente trollagem ali em cima e aqui não tive mais o que fazer ó aí matou aqui já era entendeu? ah, eu podia deixar mais pra baixo aqui colocar uma outra coisa aqui posso, cara posso tentar alterar esse layout entendeu? só que assim o pessoal fica fazendo vídeo bait aí ou vídeo bait tipo falando ó esse é o melhor layout em CC3 esse é o melhor layout em CC4 pô cara desculpa mas não tem como não existe isso, sabe? aqui ó posso até trocar essa armadilha colocar mais pra cá pra evitar os safadinhos lá e coloco a Tesla aqui, cara não tem problema nenhum porque esses empurradores aqui ó vai pegar na range vai empurrar pra cá né aqui também vai empurrar pra cá e até melhor deixar a Tesla um pouco mais pra baixo aqui também que daí os bichos vão entrar eles vão direto aqui no no esmagador né aí o esmagador já espanca aqui e essa Tesla aqui eu posso deixar ela como cover aqui pras arqueiras não não deturparem aqui deixa eu deixar mais pra cima aqui é aqui acho que tá bom portanto que caia aqui ó e o esmagador consiga fazer o serviço tá ótimo entendeu esse é o principal foco né que se eles conseguirem invadir aqui pelo menos já não dá PT porque meu último recurso é uma Tesla aqui escondida né pra matar as arqueiras mas provavelmente ela estaria batendo nos gigantes aqui etc mas acredito que o esmagador tenha bem mais vida seja bem mais tanker do que a própria Tesla né se vier com os gigantes agora deixa eu mostrar o último ataque aqui né que eles vieram com bárbaros esse ataque foi bem interessante nesse layout o cara perdeu porque ele caiu no troll ó ele foi lá embaixo tava terminando de construir a bomba ainda não tinha muito o que fazer né se não tinha morrido ó caiu no troll aqui ó já morreu todo mundo esmagado entendeu caiu certinho nessa parte aqui ó aí morreu todo mundo esmagado e aqui ó até vou voltar um pouco o replay que foi muito rápido tem uma bomba gigante aqui então o que que eu fiz simplesmente a bomba aqui ela ativa mas eu posso colocar a bomba um pouco mais pra baixo aqui também inverter e trocar essa bomba aqui ó pra ela vir aqui junto com o antiaéreo né eu não quis deixar muito o antiaéreo aqui porque ele tá colado nessa torre arqueira mas aqui já tem uma torre arqueira pra pegar outros aéreos só que aquilo que é se eu não tenho tropas pra ganhar às vezes a minha própria tropa pra vencer complica também entendeu mas fazer o que né aqui acho que pega aqui porque o pessoal tá invadindo aqui ó já ficou pronta a bomba aqui né e o único único problema aqui vai ser se eles não caírem certinho nesse quadrado aqui ó que eles tem que cair exatamente aqui pra eles serem trucidados né aí eu espero porque se eles caírem aqui e forem pra tesla cara fodeu né mas vamos atacar aqui né meu ataque vai ser um ataque bem fraco né pra variar ó lá em cima ó você vê lá em cima ó tá sobrando ó mas aqui também já tá sobrando aqui o esmagador ó é uma trap e tal ó aqui o canhão tá level baixo aqui a arqueirinha tá level baixo esse canhão aqui tá maximizado bom vou atacar assim de novo vamos ver o que que acontece tem que ver se não tem nada em volta né beleza então vamos tentar ver se aqui tem uma uma trap beleza ó aqui não tem aí aqui ele vai correr ali pro lado ó não correu beleza ó não correu fechou cara eu posso tentar destruir aqui ó lá deu uma trollagem lá ó aqui tá morrendo mas eu quero pegar alguma porcentagem mesmo 100% não vai ter comum entendeu ó e o gigante colado no muro ó ele não veio pra cá ó tá vendo como é que funciona mas é que eu realmente não tenho tropa pra atacar suficiente né então paciência ó mas dá pra você tá atacado aqui do ter feito ali etc ó dá pra ter feito com os bárbaros que estão durando mais aqui porque eles estão mais fortes que os gigantes né fury e tudo mais mas enfim é o que eu consigo fazer nessa base tão vendo ó até esse layout que eu ataquei ó é um layout imbatível porque as minhas tropas são fracas mas e aí ó eu ganhei do cara ó olha lá ele fez 11% entendeu o cara atacou o full bárbaro vamos ver como é que ele atacou o full bárbaro eu fiz um ó já explodiu aqui ó já afastou já ficou com medo ali pá ó mas ele tá insistindo invadir aqui ainda pelo muro lançando de 1 em 1 ó o bot tá muito burro né não quer perder as tropas quer fazer um ataque massivo né de explodir tudo ali ó mas nessa brincadeira ele perdeu uns 30 agora ele vai querer dar um rush aqui vai se fuder porque tem uma bombona lá vamos ver ó vamos lá vamos ver vamos ver chegou perto o G.I. é easy acabou e aí quem é o mestre agora certo então tá ali ó a bombona fica lá de reserva chegou perto do CC você se fode aí cara beleza então tá aí um layout que eu acho bem bom é só depende um pouco mais de eu melhorar meu ataque né eu ainda tô sem bebê dragão o que eu vou investir agora é justamente em exército porque eu preciso de mais ataque preciso de mais acampamento pessoal infelizmente não veio atacar aqui por cima e assim que eu terminar de completar esse daqui eu vou ter mais gigantes pra ajudar a atancar ou vou ter mais arqueiras pra atacar ou mais bárbaros etc etc né ah mas os cara vem atacar assim sempre full né não é bom etc aqui também cara o pessoal vem atacar por aqui ó aí geralmente tem uma bomba ou outra né dá pra deixar eles atacarem mas cara que nem vai vir atacar aqui mano vai se fuder entendeu porque o cara vai atacar aqui por baixo se ele atacasse aqui por cima aí aqui aí eu estaria fudido né porque essa bombinha aqui ó ela não vai conseguir ah mas deixa eles entrarem a hora que ele chegar perto aqui ó explode ou deixa mais pra cá a hora que ele aqui assim também a hora que ele chegar aqui mais e aqui em cima como é que fica né essa bomba aqui cara em último caso tem aqui também algumas bombas que eu coloco pra simplesmente quando veio o arqueiro porque já aconteceu isso né mas eu só tenho que regular vocês também vocês só tem que regular aonde a bomba vai vai ficar aí vocês controlam ela vocês veem aonde vocês estão tomando mais ataque beleza então esse negócio de ó o layout invencível cara whatever tá aqui ó quando eu troquei esse novo layout quer ver cadê ó foi esse daqui se eu não me engano eles vieram aqui por baixo é eu gostaria de mostrar esse daqui como o último layout pra vocês eles vão atacar por aqui e aqui tinha as bombas só que elas estavam mais aqui pra baixo ó aqui daí tem uma outra bomba aqui né que eu achei bem interessante ó eles detonaram aqui ó ó já vai explodindo ó pegou lá nos guerreiros ó aí a bombona exterminou todo mundo ó lá ó aí aqui ó já fodeu com as arqueiras ó tão vendo porque eles podem vir atacar aqui então se eu tivesse uma bomba aqui ó pra matar as arqueiras aí o que acontece ó tem as defesas lá ó se fodeu com as arqueiras pronto acabou o cara não consegue fazer muito vindo aqui por baixo entendeu então esse layout aqui é um layout que depende muito das bombas tá aí você só tem que controlar se você vai realmente querer deixar aqui ou deixar mais pra cá porque daí ele entra entra com as arqueiras é que nem eu falei assim é tudo uma questão de paciência se ele entrou com as arqueiras ali mano já se fodeu entendeu ele vai a ideia é você deixar ele entrar com os gigantes aqui entrou com os gigantes vai entrar com um monte de tropa cara a hora que as tropas querem ruxar vai pegar bomba nas tropas ele vai se foder porque essas bombas aqui cara o gigante tanca muito essas bombas certo e aqui mesma coisa se o cara vier pra cima aqui ó eu tenho que ter alguma coisa que mate os bárbaros que vier pra cá porque lançou o bárbaro aqui o bárbaro explodiu pra cá o bárbaro veio pra cá e se o bárbaro vem aqui pra cima aí fodeu porque o bárbaro vai explodir aqui vai explodir aqui e vai pra central cara e aí faz como pra defender a central não faz daí né porque você vai ter que ter alguém aqui pra defender isso daqui ó entendeu ou até aqui ó né eu acho que eu vou acabar deixando essa bombinha mais pra cá ó pra deixar eles invadirem aqui ou que nem aconteceu olha ele demorou foi perdendo tempo perdendo tempo né essa bomba aqui acho que ficou bem útil ah mas e se o cara invadir por aqui bom ele vai detonar aqui vai detonar aqui né aí vai querer correr aqui pra cá aí vai se foder entendeu ah mas ele pode mandar outro ataque aqui daí eu não sei cara daí é fazendo ataque testando layout e sempre trocando o local aonde estão as bombas tá aqui eles sempre resolvem jogar por aqui e jogar exatamente aqui ó então o cara entra por aqui com um monte de arqueira ou um monte de bárbaro etc e é óbvio que eu vou ter que reforçar os muros aqui atrás mas aqui atrás é só regular e controlar com as bombas tendo essa bombona exatamente nessa posição se eu quiser aqui eu vou mostrar o layout pra vocês ó se vocês estiverem dúvida ainda de como funciona então acho que era isso galera esse daqui pra mim tá sendo o melhor layout ah mas como é que você faz pra dar PT nesse layout aqui Gudu cara aí você tem que ser CC4 você tem que ter bebê dragão né porque daí seria melhor você invadir um bebê dragão aqui por cima e vir minando aqui por cima né já que aqui tem a defesa aérea aqui e eu ainda não tenho defesas aéreas aqui depois vai vir defesa aérea daí você tira o acampamento lá pra cima lá pra fora porque você tenta forçar ele a invadir por aqui né e aqui você deixa pra evitar aquele invado aqui por baixo se ele quiser continuar invadindo aqui por baixo beleza cara só ajeita onde você vai colocar aqui as bombas beleza chegou perto aqui da central cara pau no cu do cara entendeu aí já era né aí aqui também ó canhãozinho aqui bem básico ah dá pra você deixar diminuído aqui cara dá pra deixar diminuído mas o risco de você tomar um ataque antiaéreo se bem que ninguém tá usando muito antiaéreo né é mais fácil porque fica mais rápido aqui ou até às vezes você pode trocar aqui ó vou deixar um pouco mais centralizado já que eles estão realmente invadindo aqui ó né eu vou fazer um ataque agora pra finalizar o vídeo aí eu não sou muito bom em fazer vídeos de Crash of Clans então não me julguem por favor né vou só dar uma salvada aqui vamos ver agora como que eu consigo atacar eu não sou o melhor atacante de Crash of Clans tá mas vamos ver aí o que eu consigo fazer pra vocês e se eu consigo invadir um layout aqui ó aqui tem um esmagador dá pra mim explodir esse esmagador e entrar com um gigante aqui por cima que tem tá bem fraquinho esse cara aqui aqui provavelmente deve ter a tesla né isso se não tiver cheio de bombona aqui outra citação é eu invadir simplesmente com os bárbaros aqui né porque o gigante vai demorar um tempão pra explodir ele mas eu quero fazer um ataque com o gigante arqueira vamos ver o que acontece vamos ver vamos lançar pra cá não tem bomba não tem bomba ó tem uma bomba lá embaixo beleza opa errei porque daí elas vão ser direcionadas pra baixo entendeu eu não quero que elas venham pra cá foi três pra lá já vão morrer né aí aqui o que der pra pegar beleza ainda estão tentando explodir ali o gigante ainda tá muito devagar cara agora que o gigante vai resolver entrar só que não vai dar tempo infelizmente ah seria melhor tido bárbaro mas que nem eu mostrei pra vocês é só um teste entendeu e paciência não consegui entrar tá vendo outro layout antes do PT ficou tudo junto o cara ficou se matando lá etc etc mas eu não sou bom no ataque então dá pra você fazer vários layouts opa eu quero até mostrar pra vocês aqui bom enquanto tá rodando ali vamos mostrar perdi 60% eu queria tocar o foda-se nesse esmagador aqui que infelizmente elas não vieram elas vieram aqui pra baixo elas tinham que ter descido mas deu ruim ó tem uma duas tem três defesas atacando aqui ó aí aqui não tinha mais o que fazer eu deveria ter aberto aqui mas aqui tem um monte de bomba né pra variar é realmente demorou demais cara demais demais é demorou muito mas fazer o que e tomei 60% vamos ver agora o que deu esse 60% aqui vamos ver as tropas do enemigo opa aqui ó lá veio só com arqueira sorrateira vamos ver como é que as arqueiras sorrateira deles reagiram só que de novo eu deixei abaixado vieram por cima vamos ver o que vai acontecer é por cima que tá de graça é a parte do troll né vamos acelerar aqui porque daí eu já finalizo esse vídeo aí vieram aqui pelo cantinho opa ó lá já morreu ele foi esperto até ó já perdeu mais duas ali beleza 25% ainda eu não consegui atacar o cara aqui por fora não tem nada ele fez certinho cara aí que vai morrer beleza aí invadiram tudo aqui é daí a metralhadorinha do geová só que aqui ó minha arqueira não vai alcançar né aí perdeu um monte ali pá beleza é aqui ó porque tava pra gigante né tinha que ter colocado mais pra cima e eu ataquei que nem um ruim né eu fui horrível né eu fui um cara muito horrível pra fazer o ataque no amiguinho lá mas não tem problema cara deu ruim o ataque paciência mas agora vocês verem aqui ó não teve o que fazer ó infelizmente aqui até dá pra puxar mais pra cá será ah dá pra fazer ele entrar dá pra puxar mais pra longe e tal aqui acho que dá pra fazer mais pra longe também né só que vai ficar um buraco aqui ele vai entrar por esse buraco aqui e foder tudo né pra variar mas é isso aí galera eu acho não dá pra fazer milagre ó aqui não pega tudo lá né mas enfim se eu não consigo atacar direito o cara atacou muito melhor do que eu era isso e cara é muito viciante você fica aqui querendo atacar e etc e etc e etc eu vou tentar atacar com os bárbaros agora ó aqui tá aqui tá bem suscetível um ataque né provavelmente deve ter uma aqui uma coisa vamos ver se tem ali mesmo ó lá a tesla tá lá beleza aqui deve ter bombas aqui tem alguma coisa aqui vamos atacar por esse lado aqui vamos ver se dá boa atacar por aqui ó lá bomba beleza vai pro lado de lá vai 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 aí beleza foi vai pra tesla aí aí é que eu consigo garantir alguma coisa ou não também né cara vai 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 pegou pegou uma estrela ótimo é aí aqui já era não tem muito o que fazer ó se eu tivesse gigante tivesse tropa dava né mas eu não tenho paciência de ficar mandando uma por uma e etc dá pra atacar com mais arqueiro dá vou tentar fazer o último ataque ih ó lá já me fudiu vamos ver por onde que eles atacaram né casa do construtor fudeu tudo ih ó 45 então assim não existe um layout só fazer o que né vamos ver o que ele fez ó veio com gigantes ó quatro gigantes de novo vamos acelerar é atacou aqui por baixo realmente aqui eu já troquei a questão da bomba né atacou ali vamos ver ó pegou a bomba no gigante ah elas vieram pra baixo dessa vez as arqueirinhas ó tava lá em cima então tem que vir essa bomba pra cá ó aqui era safadas quatro gigantes dá pra tankar pra caralho né eu só tenho dois ainda então ó mas por que que você essa bomba aqui ela deveria tá aqui os gigantes eles invadiram por aqui essa bomba não pegou muito no gigante essa daqui pegou no gigante mas quem tem que ativar essa bomba aqui cara são são as arqueiras arqueiras sorrateiras o gigante ele tá entrando aqui né então tem que tomar um pouco de cautela pro gigante não desativar o gigante vai vir pra cá vai destruir aqui acho que aqui tá bom e aqui se viria por baixo dá pra deixar mais ou menos por aqui aqui também eu vou ter que upar essa bomba aqui ó tá vendo tem que upar essa bomba então ó se eu vir o gigante ali já explode o gigante blá 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 e agora dava né pra ter diminuído aqui pra bater mais rápido né então vou tentar deixar aqui ó aqui em cima não whatever mas é aquilo galera você vai trocando não dá pra fazer pt não dá pra não tomar pt em todos os layout tem que melhorar o tipo de ataque entendeu eu acho que era isso eu vou continuar atacando aqui né o vídeo vai ficar muito gigante eu só queria falar isso pra vocês ó não mas o meu layout que eu fiz eu peguei um layout lá que ele é muito melhor ele é muito hardcore cara você deixou muito aberto ali os cara consegue explodir tudo e tuas defesas são ruins e você ó também dava dava pra puxar aqui uns aqui assim ó dá mas eu aposto cara que se eu tirar essas isso daqui daqui cara acho que é meio que certeza mas que nem você viu o cara veio só com arqueira aqui e as defesas não tão pegando lá fora então o melhor jeito de atacar nesse layout é que por cima mas é bot cara então meio que paciência né mas acho que era isso por enquanto ó vamos ficando por aqui ó dá pra encostar aqui dá mas é chance de você perder um canhãozinho né então é isso cara eu vou criando meus layouts aí perdi 3 lutas ganhei 3 lutas ó fui derrotado e até é bom quando você tá precisando de bônus porque assim se você tiver muito você vai pegar os cara muito mais forte entendeu se você tiver muito muito ah esqueci o nome se você tiver muito vamos pôr gigante e vamos pôr gigante se você tiver muito muito troféu tá ligado ah mas ó esse daqui tá tudo afastado então não precisa de gigante vamos fazer só com arqueira que daí você tem bastante coisas afastadas e tá tipo parecido com a minha entendeu tá encostado no muro então vamos fazer isso daqui vamos separar elas aqui vamos ver se dá pra pegar tudo que tá preso em volta ali que nem eu eu não quis atacar não só pra testar de novo que nem eu falei cara é só pra testar eu tenho que perder uns troféus ah mata mata matou 34% ó mas por que você não encontrou um canto pra ir não sei o que cara vai testando entendeu até você saber como é que invade ó lá e deu um ataque bom ainda tá vendo ó ó de novo o cara veio só com só veio com o bárbaro vamos ver o que acontece aqui só com o bárbaro ih veio lá pelo cantinho vamos ver ele veio por baixo aqui ó ó já tomou a bomba na cara tomou a segunda bomba na cara vamos ver pra onde que vai vai lá pro meio né aí ó pro meio chegou no meio explode cara entendeu aí é só você ter tropa pra dar um PT maior com o cara ó daí foi lá por cima ó ó aqui a trap ó deu certo ó opa ihihihi a trap é onan cara ó lá ó uma coisa que eu achei muito bugado no jogo galera é o seguinte quando a tropa encarna em um personagem tipo quando um personagem encarna em uma construção ele vai atrás daquela construção ele não muda cara o alvo entendeu vocês viram que o cara veio aqui por cima caiu no troll aqui né e ele foi querer voltar lá pra cima e caiu aqui ó entendeu se não tivesse já era mas vocês viram que até aqui deu certo né acho que agora vai dar boa até porque os gigantes atacam sempre por esse meio aqui e é bot mesmo então vou ficando por aqui vamos torcer aí pra eu conseguir chegar aos 1400 troféus né apesar de que eu não consigo atacar direito às vezes ataquei com um monte de arqueira podia ter atacado com 4 eu vou tentar fazer os próximos ataques com 4 com 4 gigantes pra explodir o muro do cara vou ainda eu tenho que upar melhor também aqui pra liberar destruidor de muro ou BB Dragon entendeu que atacar com BB Dragon é muito melhor aqui vai liberar essa melhoria libera aqui o bombardeiro só que o BB Dragon cara dá pra liberar ele também só que é quartel level 6 tá se eu não me engano dá pra liberar o quartel level 5 e 6 aqui no CC 4 então é o futuro aí beleza desculpem se eu enrolei no vídeo mas é que eu queria deixar bem certinho pra vocês que realmente não existe um layout que não dê pra entrar que não dê pra dar 100% não existe um layout de defesa né é só mais complicado se o cara tiver todas as tropas maximizadas ele vai conseguir dar PT em você entendeu se você tiver todas as suas defesas maximizadas você vai conseguir se defender muito melhor cara porque o dano é muito melhor um pouco mais melhor distribuído infelizmente o pessoal não vem atacar muito aqui por cima eles atacam aqui mais por baixo ah mas se eu mudar aqui daí eles começam a atacar aqui por cima o algoritmo é meio estranho tá ah mas abaixar aqui as torres arqueiras você deveria abaixar deveria ter deixado mais baixa etc não cara é aqui se ele vier de novo com aquelas arqueiras lá ele vai conseguir acabar é setando aqui ou explodindo aqui até certo até certa maneira aqui essas esses ah esses equivalentes aqui né ele vai acabar conseguindo invadir aqui aqui dá pra ser um troll também ó você deixa ele o cara entra ali e já era né mas infelizmente é isso assim que eu tiver mais coisa liberada mais construção vou tentar colocar um pouquinho mais grudado aqui nessa parte de cima colocar mais pra cá assim ó né mais aqui assim o pessoal vai querer destruir aqui por dentro etc invadir a base blá 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 mas enquanto eu não consigo acabei de passar pro CV3 eu acho que é isso no vídeo de hoje aí não sou nenhum expert mas o que eu queria dizer é que realmente cara você monta o teu layout vai vendo por onde a maioria do pessoal vai te atacando às vezes até se você deixar esse cara aqui fora deixar um monte de armadilha aqui o pessoal vem aqui direto nele entendeu no esmagador né às vezes não também mas enfim whatever acho que era isso o importante aqui é que o pessoal caia na trollagem aqui sejam esmagados como eles tem está acontecendo aqui os esmagadores e é só por hoje forte abraço curte, compartilhe se inscreve no canal se vocês quiserem que eu mostre outro layout que pode dar certo é esse daqui também com as bombas aqui o pessoal vinha invadir aqui de lado o engraçado é que eles nunca iam invadir aqui por cima que era meio bizarro até ou aqui por baixo eles preferem tentar as construções aqui e tudo mais é bem meio louco assim sabe meio estranho na verdade mas acho que era isso certo tá aí o outro layout que eu uso que me ajudou bastante no CC4 é claro que realmente falta coisas como eu informei pra vocês realmente falta aqui faltou um negócio vou colocar aqui em cima whatever mas aqui realmente faltou o pessoal acha que fazendo layout troca um monte de entrada vai dar certo e fala não esse layout é invencível cara não é depende muito das suas tropas e você não maximizar as suas tropas pode prejudicar você então você pode sim maximizar a defesa maximizar a tropa eu enfrento pessoas muito mais fortes do que eu as vezes e também pessoas mais fracas que sabe lá como então acho que era isso forte abraço vou continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer lembrando que eu jogo só pra pegar os bônus ficar jogando pra pegar troféu eu vou acabar enfrentando pessoas muito 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 mais fortes imagina um cara que tem 1600 troféu né o cara que tá aqui tipo 1600 troféu o que que acontece né se o cara tiver 1600 troféu o cara é um sei lá um monstro entendeu as vezes até dá pra você sei lá visitar aqui sei lá vamos ver se dá pra visitar esse cara aqui se dá pra ver o CC dele tá vendo já é uma base diferente o negócio aqui tá no meio o esmagador o esmagador dele tá no meio sei lá por que diabos tá no meio esse negócio entendeu ah eu viria por aqui ó né tipo colocaria um monte de sei lá veja primeiro se não tem trap aqui joga um corredor aqui ah beleza não tem aí tenta pegar uma estrelinha aqui assim que se foda entendeu só que as vezes é o cara só tem o cara ataca com com o bebê dragão ó eu ataquei com o bebê dragão aqui um aqui um aqui na ponta outro aqui outro aqui tipo nas pontas assim né porque provavelmente esse CVzinho que o cara só toma ataque de dragão entendeu mas enfim acho que é isso o importante é se divertir o importante também é você pegar o bônus aqui por isso que as vezes eu abaixo meus troféus eu perco um monte porque senão eu não consigo ganhar a porra do bônus né se eu não conseguir ganhar o bônus eu não consigo fazer essas vitórias aqui ó eu não consigo é o pra porra nenhuma entendeu então tipo eu fico literalmente fodido né aí aqui ó empurrão também eu tenho que maximizar tem que dar mais poder pras bombinhas aqui embaixo né aí é isso entendeu então é isso forte abraço curte, compartilhe se inscreve no canal até o próximo vídeo espero que ninguém mais tenha essa essa negócio tipo ó qual que é o melhor layout cara existem vários melhores melhores layouts cara só que assim não compensa você subir troféu enquanto você não tiver maximizado tudo entendeu e não você não vai encontrar a pessoa muito 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 mais forte sabe eu já tô pegando ali a pessoa que tem que nem eu mostrei pra vocês as defesas e as tropas muito mais fortes e eu ainda não tenho simples assim sabe então é isso e fui eu já tô pegando ali eu já tô pegando ali